Aúba, pessoal! Já deixa seu like, se inscreve no canal, porque hoje libera o Fundação e eu vou estar liberando pra vocês, completando aqui a missão Visite o Monumento Magnífico, um posto avançado do Sete e o Santuário, beleza? Vamos jogar no solo, que é mais fácil do que ficar dentro da tempestade na Equipe Tumulto, vamos lá! Então vamos começar da seguinte maneira, pessoal. Vamos cair aqui, ó, no posto do Sete. Gente, ó, já tem muita gente caindo, olha só! Bastante gente querendo desbloquear. A gente vai cair nesse posto aqui. Depois desse posto a gente vai pra estátua do Fundação. E eu tenho certeza que os caras vão querer ficar matando, né? Mas mesmo assim, vamos lá. Ó, os caras já usaram a fenda aqui. Vou aproveitar, vou cair e vou usar a fenda também. Ó, usei a fenda, beleza? Vou mostrar pra vocês no mapa, ó. Cair nessa parte aqui. Agora vamos até a estátua do Fundação aqui, que é o Monumento Magnífico, né? Toda hora eu falo o movimento, ó. Já passei por cima aqui, já contou pra mim. E agora é só ir direto no Santuário, ó. E, ó, a Fundação tá ali já, ó. Vamos lá, ó. Vim aqui. Passei aqui, ó. Já completei. Vou até cair na frente dele aqui, ó. Agora eu tenho ele, ó. Aqui é parado. Beleza? Então é isso aí. Vou mostrar pra vocês agora. Então, galera, dessa maneira que você libera o Fundação, vou deixar aí pra vocês também um vídeo como completar todas as tarefas e pegarem todas as recompensas do Fundação. Pra vocês, ó. Eu vou deixar aí. E aí Eu vou deixar aí.